Salve, salve galera, Raiz Gaminara com mais um vídeo aí pra vocês, bora lá então, seguinte galera, o Cibel 3D né, tá liberando aí as atualizações aí pra 1.40 dos modes né, Scane LK, o Porta Container, a Caçamba Iderol, a Caçamba D'Ambrose aí, vários modes aí, todos atualizados aí pra 1.40 dos modes né, com suas adequações aí, com a nova iluminação, texturas e tal, eu tenho alguns modes do Cibel, vou mostrar pra vocês ali, eu tenho a Scane LK, eu tenho o Porta Container, a Caçamba Iderol, esses modes galera, os reboques aí né, eles além de funcionarem no tráfego aí, com a variação imensa aí no tráfego, eles também funcionam em qualquer mapa, reboque próprio e também mercado de trabalho tá ok, o Porta Container aí tá custando R$24,90 e também tem a Scane LK aí custando R$24,90 beleza, aqui a gente pode tá vendo também a Caçamba Iderol 1984, essa Caçamba também tem várias aí, opcionais aí nela aí, além dela também tem a opção do tráfego, mercado de trabalho e reboque próprio, lembrando aí que ela também, tanto ela como o Porta Container aí e os outros reboques aí, vem com um pack de roda bem top, aqui a prancha carrega tudo random, essa prancha aqui eu ainda não tenho, mas mais pra frente a gente vai tá pegando ela aí também, parece que ela é bem da hora, e aqui a Caçamba Dambrose, beleza, vamos lá pro jogo né amigão, tirar aqui, no jogo ali nós já tamo ali com a nossa Scane LK ali configurada né amigão, já tá ali no esquema, ela já tá aqui engatada aí na Caçamba Iderol, tá muito top aí o conjunto, a gente tá aqui no mapa RC, mapa RC que foi atualizado aí na noite de ontem aí né mano, a galera aí que tem o mapa já pode aí fazer o download da nova atualização versão 1.8 do mapa aí, veio várias melhorias, várias, vários trechos novos aí, veio o reboque novo no mapa aí também, tá bem da hora hein mano, mas a noite a gente vai ter live no mapa aí, a gente vai falar mais aí sobre o mapa RC, então tá aí a Caçamba, tá aqui a Scane LK, se a gente vir aqui na compra de reboques e vir aqui em Caçamba, você já vai ver a Caçamba aqui né amigão, aí você tem aqui os opcionais aqui de caixa de carga né, nessa opcional aqui, dessa caixa aqui, você tem o opcional ali da Fominha e da Lona né, são vários opcionais de Lona aí que você pode estar colocando na Caçamba, tem o opcional de pintura aí da caixa de carga da Caçamba também, bem da hora, são vários opcionais de chassi, aqui inclusive tem um Slay que pinta aqui o chassi vermelho né, tem o pack de rodas né mano, que vem com ela também ó, vamos subir aqui ó, já tem o pack de rodas aí que já vem com reboque, bem da hora, isso aí facilita né, se quiser usar pack de rodas, já tem o pack de rodas aí na faixa aí, que vem com ela. Além da Caçamba galera, a gente tá aí também com porta container né, porta container que tem uma variação gigantesca aí no tráfego também, lembrando aí que os porta container agora do Sibel aí mano, a versão bitrem aí do porta container, também né, é puxado por caminhão 6x2 e caminhão 6x4 também né, não tem caminhão toco puxando os bitrems aí do tráfego aí, são vários opcionais cara, que vocês podem estar colocando, tem a pintura aqui do chassi do porta container, aí você, deixa eu colocar uma cor aqui mais escura, aí aqui você tem os opcionais aqui de pneu reserva, você tem o opcional aqui de caixa de carga né, de caixa de cozinha melhor dizendo, caixa de carga é outra coisa né, eu viajei na maionese aqui também, caixa de ferramentas né, no caso, tem aqui a proteção lateral né, vocês podem estar colocando também, bem da hora, é aqui ó, no porta container no bitrem aí, você pode escolher o para-choque aqui ó, esse segundo para-choque aquilo é iluminado tá, tem a placa aqui de veículo longo 30 metros, aqui tem mais alguns opcionais que vocês podem estar colocando, e aqui tem aquela opção dele puxando o 20 pés ali né, e aqui o simples, aqui na variação do simples, tem oito pinos, quatro pinos, e aí tem várias opcionais de chassi aqui também ó, tem Wanderleia, tem canguru, bem da hora aí, tá? a Scania galera também né, o molde aí do Cibia 3D, lembrando aí que esses moldes galera, atualizações deles são gratuitas tá, esses que eu mostrei aqui agora aí, então aqui ó, personalização né, chassis aqui, motores, transmissões, interiorzão braba aí, pinturas inclusive metalizadas aí, sendo funcionais tá, tem vários opcionais de paralama aí, que vocês podem estar colocando aí no molde aí, bem da hora teve várias correções nela aí, para 1.40 né, melhoria de som, melhoria de textura, iluminação aí, toda refeita, bem da hora cara, o caminhão top hein, pra quem gosta de caminhão clássico, esse é da hora tá, personagem tanque, tampa da bateria ali, a bandana, tem a bandana de metal, a pintada, a tomada, tem lamiro ali, que você pode estar escolhendo cara, muito top hein, aí tá Scania LK, deixa aqui, tem as antenas também, que você pode colocar nela aqui, beleza? então, esses aí são os moldes, fechou? agora em se tratando aqui, das cargas né, vocês viram ali, que eu tô com a caçamba né amigão, tá com a caçamba aqui a gente vem aqui ó, mercado de carga, mano, olha aí ó ó, Benjamin Constant, Redenção, Feijó, cara, praticamente quase todas as cidades aí, tem carga pra caçamba, detalhe hein, dependendo da variação da caçamba que você escolher também, vai ter as cargas pra ela ali também é, e agora eu vou trocar aqui ó, vamos pegar ali o porta container e aqui o porta container era a mesma coisa né, mercado de carga e tá aí migão ó, olha o tanto de carga aqui, você tá doido, a variação gigante de cargas que tem pro porta container aí ó ó lembrando aí que você pode encontrar eles também no mercado de trabalho né, se você é daquele que não curte rebote próprio tem eles no mercado de trabalho, lembrando que funciona em qualquer mapa tá, é, vamos puxar aqui a câmera zero vamos fazer um sobrevoo aqui pra gente dar uma olhada ali ó, tráfego aí ó, já apareceu o primeiro variação aí no tráfego aí tá, 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 tá tá, tá, tá colocar ela aqui daqui a pouco vai começar a brotar aí os, os veículos aí no tráfego, olha a caçamba aí ó caçambinha aí no tráfego top aqui lá vai outro porta container ali, ó, já vai o bitrenzão aí ó e leve viu galera, essa variação aí, os modos aparecem no tráfego, não pesa no jogo, bem da hora mesmo lá vai a graneleira aí que tem no mapa ó, graneleira que vem no mapa RC migão, é, top demais vamos ver se a gente vê mais algum aqui, vocês vão ver eles encostados nos postos também bem da hora, aqui já tem mais um ó, na empresa aí ó, esperando aí alguém vir trabalhar aqui já tem mais um aí ó, esperando aí o pessoal vem buscar ela aí né mano colocar a scan aqui ó eu tenho um ó, por exemplo, eu queria mais o lado, né mano zua, por exemplo, eu tenho que ver se a gente tem mais um ó, na empresa a gente tem mais um ó, no é, tá, 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 tá Lá vai a caçamba ali Amigão É doido demais E aí Olha eles passando Lavar os porta-conteiros Amigão Vem que eu estou passando Mais aí Então galera Tá aí, fica a dica do canal Rise Gamer Sempre que a gente está fazendo live Fazendo vídeo com algum mode O pessoal pergunta, qual que é os reboques A gente está usando no tráfego Então fica a dica aí pra vocês Modes aí do Cibia 3D Top demais, atualizações rápidas Atualizações gratuitas O jogo atualizou, ele já mandou a atualização Dos modes aí pra nós Já fez a postagem lá na página Relacionado à atualização E é isso aí Galerinha, era isso mesmo que eu queria mostrar pra vocês Mandar um salve pro Cibia lá, agradecer Tamo junto, valeu E é isso aí galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo Espero que vocês tenham gostado dos modes aí Espero que vocês tenham gostado dessa dica Rise Gamer, valeu Tamo junto E eu fui, valeu, falou E aí Vamos lá.